Estamos de volta. Que horas são? 7 horas e 51 minutos em instantes. Adriana Quadros. Tem um novo quadro com a Adriana Quadros aqui no Bahia Noir. Na verdade, a gente vai trazer serviço, informação. Tem muita gente, quando a gente dá uma vaga de emprego aqui, ah, onde foi? Como é? Um curso de graça? Onde é? Como é que faz? Então, agora no Bahia Noir, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir de 6h30, hora que a gente começa o jornal, você tem acesso a essas informações. Tem que tentar, insista. A gente não desiste, não. A gente é brasileiro. Não desiste nunca, não é, não? Adriana Quadros, bom dia. Olá, Daniela. Bom dia. A partir de agora, eu vou trazer informações sobre emprego. Coisa boa, né? Vou deixar o Nordeste um pouquinho de lado e vou trazer informações para você ganhar o seu dinheiro honestamente. Informações que estarão, inclusive, disponíveis também no Itapuã Online. Posso começar, Daniela? Claro que sim. A gente casa está com o lápis, papel na mão. Vagas de emprego do Cine Bahia para esta quinta-feira, 17 de março. Veja aí na telinha que vai entrar agora para você. Primeira vaga, cabeleireiro. Olha, é preciso, são duas vagas. É preciso ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na carteira. Segunda vaga, três. Três vagas aí para costureira de máquinas industriais. É preciso ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na função. Vagas para cozinheiro geral. O empregador, Daniela, exige experiência e cozinha aquilo, viu? É preciso saber também fazer massas, uma comidinha baiana gostosa e, claro, também... Essa vaga não serviria para mim direito. Essa é melhor nem tentar. Então, aí, ó, Daniela, está fora. É bom para você aí, tá? Precisa fazer, então, massas, comida baiana, triviar. Precisa ter ensino fundamental, completo, experiência mínima na carteira de seis meses na função. E tem mais? Dá para mudar aí? Cine Bahia tem vagas para montador de móveis de madeira. É preciso ter ensino fundamental incompleto e experiência mínima de seis meses em carteira. Pedreira, preciso ter ensino fundamental, completo, experiência mínima de seis meses em carteira. Pintor de fachada de edifício. Tem vaga, sabe fazer isso? Faça, então, no Cine Bahia. Ensino médio completo exige com experiência mínima de seis meses em carteira. Lembrando a você que o Cine Bahia fica na avenida ACM, número 3359, edifício Torres do Iguatemi, em Salvador, funcionando de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Estas e outras informações de emprego estão no nosso portal itapuanonline.com. Tem umas dicas? Posso passar também, Dariela? Pode e deve. Oh, graças a Deus. Faça isso, minha filha. Então, é uma dica sobre imposto de renda, hein? Eita, que coisinha chata. Todo ano a gente tem que fazer. Mas eu tenho uma boa dica. O prazo da declaração vai até 29 de abril. Mas a Receita já avisou que quem aproveitar o mês de março para acertar logo as contas com o Leão tem algumas vantagens. Por exemplo, quem tem direito vai receber a restituição mais cedo, a partir de 15 de junho. Ou seja, mandou a declaração mais cedo, ó, recebe mais cedo. Mas é também bom lembrar que quem declarar após o prazo, paga a multa, é obrigado a declarar quem ganhou em 2010 R$ 22.487,25. E daqui a pouquinho, fica aí, ó, se você não anotou, itapuanline.com. Mas daqui a pouquinho eu tô voltando com as vagas do Sim para hoje. E tem também concursos públicos que encerram as inscrições amanhã. Tudo daqui a pouquinho, ainda hoje, no seu Bahia no Ar. E você sabe, Adriana Quadros, que tem muita gente que vai começar a escrever pra pedir mais detalhes. Quem acessa a internet pode usar o e-mail também, que é o bahianoar, arroba tvitapoan.com.br. E na sequência, a partir de hoje, você tem essa possibilidade aqui no seu jornal, começou das seis e meia da manhã até oito e quarenta. Então não fica aí desanimado, não. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Quem não tenta, me dê o ponto. Você quer roubar meu ponto? Venha, devolva-me. Então a gente vai falar agora com o seu Antônio Raimundo, lá de Riachão do Jacuípe. Deixa eu saber se o seu Antônio tá me ouvindo direitinho. Olá, seu Antônio. Tô sem retorno, Catarina. Daqui a pouco, então, a gente vai conversar com o seu Antônio, viu? Agora eu gostaria de convidar aqui no estúdio. Por favor, vamos colocar a nossa entrevistada, Cristina Ulm. Ela é defensora pública e vai conversar com a gente sobre a violência contra a mulher. A gente tem sérios problemas com o afrouxamento da lei Maria da Penha. Eu quero saber onde nós vamos parar. Na verdade, é todo tipo de violência. Eu tô vendo aqui no jornal que uma irmã feriu o rapaz, o garotinho, uma irmã de doze, feriu a facada, o irmão de catorze, lá em Itabono. Ele foi operado, tá em estado grave. Então a violência atinge todas as faixas etárias, de mulher para homem, de homem para mulher. A questão relacionada à violência contra a mulher é muito mais difícil, exatamente porque as mulheres, muitas vezes, muito obrigada, ficam mais vulneráveis, sabe? Agora, vamos lá, posso tentar? Então, por isso mesmo, a gente convidou o núcleo da Defensoria Pública pra falar aqui no Bahia Noir a respeito desse tema. Vamos lá ver se eu consigo falar com o senhor Raimundo. Eu quero falar com o leiteiro, sabe por quê? Ele foi preso, acusado de vender leite de procedência duvidosa. Teve uma blip da vigilância sanitária lá em Riachão do Jacuípe, ficou cinco dias preso. E a comunidade se retou. Não, não, senhor Raimundo, será que ele já tá na linha? Senhor Raimundo? Alô? Eu não tô ouvindo, senhor Raimundo. Alô? 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 Oba, tá aparecendo aquelas ligações. Alô? Aí, ligação quebrada, né? O telefone ruim. Alô? 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 Alô, senhor Raimundo? Aqui quem fala é Daniela Prata, do Bahia Noir, da TV Itapuã, do Canal 5. Tudo bom com o senhor? Tá me ouvindo direitinho? Tudo bem. Tudo bem. Seu Raimundo, quer dizer então que prenderam o senhor, seu Raimundo, graças a Deus, agora o senhor já tá podendo trabalhar novamente, né? Como é que tá agora, depois de ser solto? Muito bem. Olha aí, a comunidade, seu Raimundo Antônio Carneiro, só pra gente especificar, é um vendedor de leite. Lá de Riachão do Jacuípe, ele está ao vivo, por telefone, falando com a gente aqui no Bahia Noir, sobre ele ter sido solto. Sim, seu Raimundo, mas me diga uma coisa. Quando prenderam o senhor, o senhor ficou lá na cadeia durante cinco dias, qual foi a alegação? O senhor poderia ter ficado mais tempo se não fosse esse protesto? É verdade isso, seu Raimundo? É verdade, é verdade. E ficar mesmo, não tinha... Muito bem. Olha, Catarina... Não tinha problema, coisa de ser solto. Tá bom, seu Raimundo Antônio Carneiro, olha, seu Raimundo, a gente vai, mesmo que é, mesmo ele dá um abraço, viu? Desejar que o senhor tenha um bom trabalho aí. Que logo seja feita essa questão do beneficiamento do leite na região de Riachão do Jacuípe. Olha aí, esse de cabelos brancos, você é seu Raimundo, né, seu Raimundo, com a sua filha. Muito obrigado. Obrigado ao senhor também. Um senhor simples, de poucas palavras, não é? Como é típico da gente trabalhadora brasileira, da gente trabalhadora baiana e viva o povo brasileiro. Só é uma pena, infelizmente. Obrigada, seu Raimundo. A gente depois estabelece uma conexão melhor, o áudio dele não está muito bom. Mas, enfim, seu Raimundo, assim, a gente deseja que esse caso do senhor seja emblemático e seja mais um elemento para que se agilize a nossa reforma do Código de Processo Penal. Porque se uma pessoa como o senhor pode ser presa, colocada com outros bandidos, homicidas, estupradores, vagabundos de toda sorte, sabe? Então, como é que fica a nossa segurança? Como é que fica essa lei? Como é isso? Então, pega um, vamos dizer assim, um bandido de menor potencial ofensivo, junta com um grande, sabe o que é que o grande faz? Vai cooptar aquele ali, para trabalhar para ele. E assim, ó, o crime organizado cresce, porque a nossa lei precisa ser revista. Os hábitos mudaram, as coisas mudaram. Então, será que é justo prender um senhorzinho desse, que estava lá vendendo o leite dele, o leite da vaca, porque não estava atingindo as especificações da vigilância sanitária e botar junto com tudo que é vagabundo dentro da cadeia? Isso está certo? Não sei não, viu? Não sei não. Eu acho que não. Agora, eu gostaria que os telespectadores me dissessem o que é que acontece também, escrevendo pelo baianoar, arroba, baianoar, tvitapoam.com.br. Agora, a gente vai conversar sobre estar certo ou não o afrouxamento da lei Maria da Penha, que visa defender as mulheres, com a doutora Cristina Ulme. Bom dia, doutora. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você por nos convidar. A doutora é da Defensoria Pública. A Defensoria Pública trata dessa questão da violência contra a mulher. Quantos casos até agora, lá com vocês, na Defensoria? Veja bem, esse mês de janeiro e fevereiro, 650 atendimentos nós fizemos no Núcleo de Mulher e na Vara de Violência Doméstica. E aí, como é que é essa questão do afrouxamento da lei Maria da Penha? A gente viu outro dia que no Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas. Com o afrouxamento da lei, pode piorar ainda a situação, né? Veja bem, essa é uma decisão recente do STJ, que vai contra, expressamente, a lei Maria da Penha, que no artigo 41, veda a aplicação da lei 1099. O STJ entendeu que poderia ser aplicada a suspensão condicional do processo, que é o artigo 89 da lei 9099, abrandando a lei Maria da Penha. Isso vai ser guerreado por todos os movimentos de mulheres, porque isso é um retrocesso na lei. Nós queremos que a lei se torne cada vez mais severa, para punir cada vez mais rigorosamente os crimes de violência doméstica. E não que se abrande. Realmente foi uma decisão que surpreendeu a todos. Mas nós vivemos em uma sociedade machista, né? Então, nós temos que quebrar ainda muitos paradigmas, até chegar realmente à igualdade que preconiza a nossa Constituição Federal. E muitas vezes, a senhora sabe bem o que pode acontecer. As mulheres mesmo acabam reagindo, podem reagir. Porque, de repente, se a mulher vai ser agredida e ela reage, acaba sendo errada no final. Então, é um ciclo de violência muito ruim para todas nós. Como é, outro dia tinha uma aqui na porta, sem ter para onde ir. Qual é a orientação da defensoria? Veja bem, a orientação da defensoria, e nós temos aqui, não só a defensoria, como a DEAN, o Ministério Público e a vara de violência, nós temos a casa-abrigo, que é mantida pelo Estado. É uma só, para o Estado todo. Eu tenho a previsão de mais construções, de outras casas-abrigo. Essa mulher que não tem para onde ir, que está em situação de violência, ela é encaminhada para essa casa-abrigo. Ela é encaminhada para essa casa-abrigo e fica lá, durante o período, até conseguir que esse agressor saia do lá, para até conseguir os direitos que ela tem na parte cível, que faz na própria vara de violência doméstica, o Núcleo de Defesa da Mulher e da Defensoria. Nós fazemos as ações, além das medidas protetivas, nós fazemos também as ações cíveis, a ação de alimentos, divórcio, reconhecimento de união estável, execução. Ou seja, essa mulher, quando ela chega a ser atendida, tanto na vara de violência quanto no Núcleo de Defesa da Mulher, vai ver ela como um todo, todas as questões que estão pendentes com ela, todas as questões que ela precisa resolver. E você falou antes aí sobre a questão de a mulher termina se tornando agressora devido à violência que ela sofre. Ontem mesmo chegou uma senhora que precisou, ela foi lá, ela fez, inclusive, foi na delegacia e fez espontaneamente a confissão. Ela deu uma facada no companheiro dela, porque ou ela fazia isso ou ela era morta. Aí você volta... Ela teve que se defender, então foi uma defesa legítima defesa. É, porque normalmente essa coisa da violência, ela começa psicologicamente, né, de uma forma muito sutil, digamos assim. Porque a questão que é minar a resistência da mulher. Então, primeiro são a violência psicológica, sempre começa daí. É diminuindo a mulher, diminuindo a capacidade da mulher, fazendo ela acreditar que ela não tem, que ela não pode sobreviver fora daquele relacionamento. Porque ele quer, quando chegar a violência de fato física, ele quer que ela não tenha resistência. A resistência dela já está minada, porque ela já está sofrendo um dar címido do pânico, ela já está sendo ameaçada constantemente, que se largar, largar aquele companheiro, vamos falar aqui do caso de companheiro que é o mais recorrente, se ela largar aquele companheiro que ele vai matar, vai matar os filhos. Então, essa mulher está acuada. Ela não sabe se procura a justiça, porque ela diz, se você procurar, eu vou lhe matar. Exatamente. Aí fica nessa ameaça de morte, e aí a gente continua nesse ciclo vicioso. Mas a doutora Cristina Ulm, é da Defensoria Pública, veio aqui alertar as mulheres e dizer que há sim, na Defensoria, um serviço de apoio, não é doutora? É um serviço de apoio. Nós temos psicóloga, nós temos... Veja bem, quem trabalha na violência doméstica, com a violência doméstica, nós trabalhamos em rede. O que é isso? Nós temos vários organismos de defesa da mulher. Então, há 10 anos encaminha essa mulher. Nós vemos essa mulher, o que ela precisa, se ela precisa de um acompanhamento psicológico. Nós temos no próprio núcleo de defesa da mulher, nós temos uma psicóloga. E também fazemos para... encaminhamos para o Centro Loreta Valadares, que eu vou estar daqui a pouco lá em uma mesa de debates, agora, a partir das 9 horas, que faz também um atendimento psicospecial nessa mulher, entendeu? Então, nós temos todo um aparato de atenção à mulher. Na dafessoria também, nós visando, você ouviu aí as de emprego com... Adriana Quadros. Adriana Quadros falando do emprego. Nós temos esse contato com o Cine Bahia, um acordo com o CETRE também, de encaminhar essas mulheres vítimas de violência para o mercado de trabalho, para fazer curso profissionalizante, e essa mulher poder sair da situação de violência do círculo.